O torneio de tênis de mesa é disputado em duas categorias, por equipes e o individual. No torneio por equipes, cada clube, cada cidade, cada estado participa com dois atletas. Eles jogam no sistema Davis. Os dois atletas jogam em cima, dois jogos individuais. Depois tem um jogo de duplas, os dois que jogaram em individual jogam um jogo de duplas. Caso fique dois a um para uma das equipes, vai ter o quarto jogo e o quinto jogo. Se fecharem três vitórias a zero, já não tem esses dois jogos seguintes. Então, no caso, é A, B, X, Y. Depois a dupla, A, B contra X, Y. Depois embaixo, inverte a sequência dos jogos em cima. E fica A contra Y e o B contra o X. E quem ganha os três jogos, vence a partida. E no torneio individual, e todos os jogos por equipes, o tanto individual quanto de dupla são melhores de três sets de 11 pontos. E no torneio individual, é uma chave, os jogos são melhores de três sets até as quartas de finais. E a semifinal e a final é disputada por melhores de cinco sets, 11 pontos cada set. E no torneio individual, é uma chave, os jogos são melhores de três sete e 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 três sete. E aí